Hora da nossa dica direto da fábrica dos óculos. Gente, isso aqui é até uma covardia mandar para uma pessoa que ama óculos, não é? Aqui nós temos óculos femininos, tanto de armação de grau, quanto alguns solares. Tem marcas maravilhosas, tem muitos Vogue, tem Carolina Herrera, tem Carmin, tem várias marcas, todas aquelas marcas que a gente ama. E o principal disso, gente, é que a fábrica dos óculos tem um preço muito, mas muito bom. E além de ter um preço bom, trabalha com as melhores marcas, tem laboratório próprio, pode entregar com muita rapidez o nosso óculos. A fábrica dos óculos também tem a promoção Varilooks em dobro, que a gente manda fazer uma lente Varilooks e tu ganha outra gratuita, que pode ser tanto no óculos de sol, quanto no óculos de receituário. Isso é maravilhoso, não é? É uma outra lente no mesmo grau. E eu quero mostrar para vocês, então, algumas peças que chegaram de óculos de sol. Esse aqui é um Vogue, eu achei ele super bonito, é um óculos azul, que ele é tipo um azul Klein, onde eu acho que dá muita personalidade, não é? Quando a gente usa um óculos colorido. Um outro que eu gostei demais e que eu vou dizer para vocês que é o meu preferido, é esse redondo aqui da Vogue, que não tem a lente muito escura. Ele é super agradável de tu usar até num dia nublado. E o óculos redondo, ele rejuvenesce, né? Eu acho que ele tem um quê de ousadia, ele deixa a gente mais jovem e achei ele lindo. E tem, claro, modelos mais tradicionais. Esse aqui também não é um óculos muito escuro. Ó, para quem gosta de ficar o dia inteiro de óculos, esse tipo de óculos é muito bom para fazer óculos de grau, não é? E de óculos de receituário, eu vou mostrar os modelinhos que eu separei e que eu amei para vocês, como este aqui, que eu achei lindo. Tá? Eu acho que a gente já falou aqui que o óculos hoje é o acessório da vez, né? Em função das reuniões que a gente tem por FaceTime, videoconferências, lives. Então, o que aparece mesmo é o óculos. Então, ele tem que estar bem bacana. Nós sempre falamos que tudo aquilo que a gente usa diz muito daquilo que a gente é. Então, a gente tem que buscar uma peça que se identifique conosco e que represente aquela imagem que a gente quer passar. Seja de uma pessoa mais clássica, seja de uma pessoa mais ousada, não é? Mais arrojada, mais fashionista. Então, tem para todos os gostos. E a fábrica dos óculos se preocupa muito em ter óculos para todos os estilos de mulheres e homens também. E também os infantis. Olhem esse aqui que graça. É isso aí, gente. Essa é a dica de hoje da fábrica dos óculos, que com essa quarentena também está se reinventando e está trabalhando com a entrega. Antes, a gente tinha que buscar lá na fábrica dos óculos. Agora, se você solicitar a fábrica dos óculos, lhe entrega o óculos pronto em casa. A fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant.